Temos também pedido para bancos, mas eu não vou pular a ordem, não. Só dei a notícia aqui primeiro do Itaú, daqui a pouco a gente vai para lá. Só para não bagunçar, o Rafa já separou uma ordem aqui dos pedidos. Vamos seguir a ordem cronológica, vai, Rafa? Segue aí. Perfeito, então, Paula. O Edu Viana pediu aqui simpar. S-I-M-H-3, por favor, Beto. Inclusive, bom dia para você, viu? Perdão pela minha falta de educação. Bom dia, Rafa. Quanto tempo, né? Desde que eu fazia as lives com você de tarde, a gente não se falou mais, né? Pois é. Está tudo bem? Família está bem? Fazenda para o futuro da manhã, né? Tudo bem. Eu roubei ele para amanhã, viu? Com um probleminha de saúde com o meu... Pois é, me tomaram aí para amanhã, né? Vamos lá, a gente segue na batalha aí diária, né? É isso aí. Vamos lá, simpar. A gente tem hora que... S-I-M-H-3, por favor. Fala só... Vamos lá. S-I-M-H-3. A gente vira comedor de código só de papel. Impressionante como a gente esquece, tem hora. Vamos lá. Simpar. Estava fazendo um movimento interessante que começou a se perder. Por quê? Vamos desenhar aqui para ficar claro para todo mundo. A gente fez uma... Depois de ter segurado, né? Ter marcado um fundo duplo clássico, subiu em linha reta praticamente, tentou fazer um pivô de alto aqui, né? Ameaçou fazer um topo mais alto e parou em cima exatamente de um outro topo. Sugerindo para a gente, com a movimentação que vem fazendo, já perdendo esse fundo anterior, né? Com essa pernada de baixa que fez, que a gente pode entrar dentro de uma lateralização e ficar brincando, né? Dentro dessa região aqui, ó. Que é ampla, inclusive. Então, eu não vejo de maneira muito clara, por enquanto, nenhum tipo de compra, nenhum tipo de entrada. Principalmente porque ele começa a fazer aquele cenário que eu sempre falo aqui para o pessoal de alargamento, né? Que o pessoal gosta de falar, o megafone, ou seja, topos mais altos e fundos mais baixos. Pelo menos um fundo mais baixo se formando. O que sempre traz mais risco para qualquer tipo de entrada. que mostra que o mercado está ganhando uma expansão de volatilidade, né? Ele sobe arrompendo topos e desce perdendo fundos, né? Ele não respeita nada. E ele está justamente brigando no meio das duas médias. Depois de ter respeitado justamente o topo importante do papel que já tinha respeitado um fundo anterior. Ou seja, o papel está muito técnico, né? Dá para ver que ele está muito técnico. E tentar qualquer compra nessa região aqui, agora eu acho muito, muito perigoso. Ele perdendo a mínima da semana pode dar indícios de que venha voltar a, pelo menos, não digo testar, né? A região lá de baixo. Mas ele pode começar a trabalhar dentro desse espaço mais lateral. A gente pode até, né? De repente, quem quiser botar aqui um Fibonacci. A gente está segurando na retração, né? Depois dessa última perna de alta, na retração de 38,2. A gente tem ainda como suporte, né? Nos 50%, nos 11,44. E também nos 11,10. 11,11, mais ou menos, que seria a razão áurea. 61,8. Se perder essa região, aí realmente começa a sugerir a gente um teste de novo da região lá dos 10 reais. Para pensar em compra nesse papel, né? Ou seria o seguinte. Ou realmente testando fundo, se conseguir. Se conseguir mostrar um movimento, né? De repente, se conseguir lateralizar por mais algum tempo, voltar a fechar acima das médias. Ainda acho um tanto contarriscado por causa do megafone que eu falei para vocês aqui. Eu acho que, de repente, para contras mais seguras, ou na base, perto dos 10 reais, tá? Ou a gente espera realmente o papel conseguir romper esse topo, né? Essa faixa onde ele está trabalhando. Voltar, de repente. Gerar nessa região aqui algum sinal de compra. Segurar, né? Nessa região de resistência. Torcer, né? Digamos assim. Esperar que ela se transforme num suporte. E aí tentar pegar uma perna daqui em diante. Comprar por aqui agora é muito arriscado, né? Principalmente porque, como falei, o papel está indicando para a gente que vai trabalhar numa faixa mais lateral e pode, de repente, né? Claro que nunca é certeza, mas pode, de repente, ó, vir buscar de novo a faixa dos 10 reais. Então, cuidado aí com o Simparo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.